Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem pra quem usa óculos, então se você também não sabe o que usar, acompanha o vídeo. Mas antes de acompanhar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação. E bora acompanhar o vídeo! Então vamos começar a maquiagem, pra começar a maquiagem eu vou começar preenchendo a minha sobrancelha. E pra fazer isso eu vou usar a paletinha da Luicense, essa daqui. Depois de preencher a minha sobrancelha, eu venho delimitando com essa paletinha aqui da Jasmine. Agora eu venho com uma esponjinha, dando batidinhas. Depois de ter feito isso, a gente vai começar com a maquiagem. E pra fazer maquiagem eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose. Esses três tons aqui. Primeiro, a gente vai começar com esse daqui. Música 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 Tchau, tchau. Agora a gente vai pro delineado, eu vou usar esse daqui, da Playboy, muito bom, ele tem a ponta bem fininha. Depois que a gente fez o delineado, a gente vai pra pele, eu vou usar esse Magic Fix da Ruby Rose. A gente espalha. Eu vou usar essa base da Vult, e a cor que eu uso é a cor número 1. Música Música Depois de ter aplicado a base, eu venho com essa paletinha aqui da Jasmine. Música Agora a gente vai pro rímel. E depois de ter passado o rímel, a gente vai fazer o contorno. Eu vou usar essa paleta aqui da Louis Sense. Música Depois do contorno, eu venho com esse pó translúcido. Música Música Depois eu venho com esse pincel aqui, que a gente passou o blush, tirando o excesso e esfumando tudo isso. Música Agora eu vou passar o iluminador, paleta também da Louis Sense. Música Agora a gente vai passar o batom. Música E depois, venho com esse gloss aqui da Ruby Rose. Música Música Bom meninas, esse foi o resultado da maquiagem, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, me seguir lá nas redes sociais. Um beijão e até o próximo vídeo. Música 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 Música